FOTOSKY Olá malta, bem vindos ao canal do FOTOSKY Finalmente chegou malta, chegou o que tanto esperávamos Chegou um produto que tenho a certeza que vocês vão gostar tanto quanto nós Vamos abrir? O FOTOSKY X-HATO Está bem embalado A caixa é grande É isto, como vocês podem ver Eu vou-vos mostrar o que é que vai O novo gimbal da FeiyuTech O A2000 É isto que nós encomendamos malta Este artigo é muito bom mesmo Vamos ver Vamos ver o que está aqui dentro Isto aí Depois de muita pesquisa Nós decidimos comprar este artigo Encomendamos diretamente a FeiyuTech Porque na nossa opinião é uma marca muito boa Como estava Isto traz uma mala espetacular Compacta Boa mesmo Espetacular Eu até vou abrir para vocês Ou melhor, vou abrir, vou ver e depois vou-vos mostrar Reparem só Reparem só Espetacular Equipamento para limpeza Tem aqui uma proteção Isto é qualquer coisa Olha Reparem nesta qualidade deste equipamento Reparem só Reparem só nisto Vou tirar primeiro deste equipamento Isto é o punho do sol Reparem nisto Reparem só na qualidade que isto tem Reparem só na qualidade Reparem só na qualidade É mesmo o melhor Fai o Tec está de parabéns É um artigo muito bom mesmo Ainda não É sério Duas baterias Duas, quatro baterias Traz aqui o carregador Como podem ver O gimbal está aqui O gimbal está aqui Está aqui o gimbal Os posso mostrar Epá Isto bem mesmo compacto Está mesmo seguro Para transporte Gimbal Traz um pecinho de proteção Deixa ver Exato Gimbal Ok Três eixos Gimbal três eixos Isto é um equipamento Que nós teríamos de comprar Para usufruirmos das gravações Com as vossas câmaras E não só Dá para avar sobre a câmara E tem O punho Ah ok Já vi Os dois De dois braços Como podem ver Epá Espetacular Espetacular malta Isto está a qualquer coisa mesmo É robusto É todo em metal Isto é fila de carbono Com metal Isto é mesmo do melhor Isto roda Ah É onde se coloca as filhas Malta Olha Baterias Deixa ver se isto tem carga Isto é mais e menos Deixa ver Ok Acho que é assim Isto está espectacular Está aqui um equipamento Espetacular mesmo Ligando para o grão Podem ver Ligou Ligou Ok Só liguei Está a dar azul Está a pescar Ainda não está o gimbal Encaixa aqui Exatamente Tem os contactos Como vocês podem ver Vou desligar É isto Isto é mesmo bom Malta Isto é mesmo de qualidade Quem tiver a possibilidade Quem necessitar um equipamento destes Pode comprar Nós aconselhamos Realmente isto Vê-se que é bom É robusto Eu tenho aqui mais qualquer coisa É um tripé É um tripé Tripó Podem ver Para vocês colocarem o gimbal Será que será para este Está aqui Exato É isto mesmo Malta Como vocês podem ver Está espetacular Malta Espetacular Parece quase um foguetão Está altamente Malta Espetacular Isto é mesmo muito bom Estou ansioso por isto a trabalhar Experimentar uma câmara E ver qual é a qualidade dele em funcionamento Se é conforme dizem Estou ansioso por fazer isto Vamos Já a seguir vos mostrar como é que se faz Ok Estamos de volta Para vos mostrar como é que se monta o gimbal Vamos pôr uma câmara canon A trabalhar neste gimbal Fazer uma pequena demonstração Do funcionamento do gimbal E No próximo vídeo vos mostramos como é que se faz No exterior Ok Então vamos lá Nós temos aqui O Punho dois braços Temos aqui o nosso gimbal Vamos apertar-lo Nesta posição assim Como podem ver Que tem uma forma de encaixe Esta rocha cá perda Justa para que o gimbal fique seguro Ok Eu já preparei aqui uma câmara com o suporte Para o gimbal Ok Vamos colocar o gimbal Nesta posição assim Ele anda aqui Como podem ver Assim Isto é bastante justo Também convencer Justo que apertei a segurança Parece difícil ou não é mal? Temos que ter o cuidado e a atenção no pormenor Temos que deixar mais ou menos nivelada Como podem ver Temos que é mais ou menos nivelada Apertar bem Estes parafusos Que tem aqui por baixo São os parafusos que fixam O gimbal A camera Ou a camera ao gimbal Que não haja oscilação O peso está mais ou menos igual Nós conseguimos perceber Isto com certeza Que está tudo apertado Então várias vezes Ele põe em funcionamento Nós pensamos Que está nivelado E não está Está mais ou menos nivelado Precisamos Que há um bocadinho mais de vez Este lado Vamos então O gimbalar aqui Para esta Para a frente Que ela fique mais nivelada Para vocês conseguem perceber Que aqui de lado Temos marcações Para nivelar a camera E se varia de camera Para camera Este gimbal Como está preparado Para cameras até 2.000 gramas 2.000 gramas Então Temos que ter esse cuidado Depois então De termos a camera nivelada É que vamos ligar Ok Vamos ligar E ele Entra em funcionamento Vamos na primeira posição Nós no JST Conseguimos manubrá-lo Para onde queremos Girar A camera Como podem ver Vou pô-la na posição frontal E vamos Pegar no gimbal E ver o seu efeito Como podem ver O gimbal Com o 3 eixo Faz 360 Com os punhos Qualquer posição Que eu escolha Para trabalhar com o gimbal A camera Mantém-se sempre Que está bom Como podem ver Ok Neste momento Ela virou para mim Porque eu virei ao contrário Mas eu consigo Através do punho E do joystick Manubrar a camera Para onde quero Isto é mesmo muito bom Este gimbal É mesmo muito bom Acreditem Estável Firme Robusto Não treme Três motores Com muita potência É mesmo muito bom Reparem só No funcionamento deste gimbal Vocês conseguem levar a camera Aonde querem E ele responde sempre A vossas necessidades Vamos fazer uma rotação de camera Para ver como é que funciona Ei malta Está qualquer coisa de muito bom mesmo Com a rotação do joystick 360 Ok E podemos fazê-lo Com o gimbal em movimento Ha! É mesmo muito bom malta Muito bom Vamos agora para o próximo vídeo Para mostrar como é que se trabalha No exterior E vamos ver qual é o efeito que traz Ok? Fim Não Não Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.